Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de Dead by the Light aqui no canal. Estamos aqui com o Steve e pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte. Existem várias perks nesse jogo que parece que foram feitas para incomodar o killer, para atrapalhar o killer. Eu montei aqui uma build com as 4 perks que mais fazem isso, na minha opinião, tá? Que aí ficou essa build aqui. Quebrar, porque daí quando eu sair do gancho sendo resgatado ou saindo sozinho, né? Eu vejo a hora do killer por 6 segundos e o gancho quebra e fica 180 segundos quebrado, tá? Então vai atrapalhar bastante caso o killer derrube alguém naquela área e precise enganchar. Não vai ter esse gancho que eu acabei de sair, tá ligado? Círculo curativo por motivos óbvios. Uma vez que eu abençoar um totem, todo mundo que tiver um alcance de 24 metros dele pode se curar sozinho. E a cura é uma parada muito, muito importante e que atrapalha pra caramba o killer. Ele não vai conseguir deslugar, não vai fazer essas coisas porque a gente vai estar sempre curado, tá ligado? Aliança é imprimida. Uma vez que eu fizer o gerador por 45 segundos no total, eu consigo bloquear ele por 30 segundos, tá ligado? Então a ideia é, quando o killer foi lá pra chutar com o Pop Goes the Weasel, pra regredir, eu bloqueei o gerador e isso vai atrapalhar bastante ele que não vai conseguir chutar. E por último, custe o que custar, pra que quando ele não quebre uma pallet, eu vá lá e levante. Dessa forma, vai atrapalhar pra caramba ele quando ele voltar lá e ver que a pallet tá em pé. Fechou? Então é uma build mais pra atrapalhar o killer e é óbvio que eu vou ter que levar uma lanterna, porque a lanterna atrapalha pra caramba o assassino de uma forma que você consegue tirar sobrevente do colo dele ou cegar ele pra ganhar distância e essas coisas. Fechou? Então vamos lá, é todo de Steve, a temporada nova de Stranger Things foi anunciada. Todo mundo tá ansioso, né? Comenta se você tá ansioso. E vamos buscar jogo. Assim que eu encontrar, eu volto com vocês. Bora. Bora lá, time, pra nossa primeira partida. Eu falei na introdução que a temporada 5 já foi anunciada, mas foi renovada a temporada 5 de Stranger Things e a 4 vai sair, acho que em maio, né? Uma coisa assim. Enfim. Eu passo umas informações meio bostas. Legal, legal, legal. Circle of Healing vai funcionar extremamente bem contra um killer que você não cura. Maravilha. Começamos como? Mas é que o negócio é o seguinte, pessoal. Não vou me infectar a partida inteira. Recomendo que vocês façam o mesmo. Tenta pegar essa primeira chase já. Tá, saiu de mim. Eu vou ruxar o gerador da cheque, então. A gente não vai conseguir atrapalhar ela com a... Com o círculo curativo. Mas acredito que todas as outras funcionarão bem. Vai. Não, eu vou lupar ali pra ela não me forçar a gastar cheque, caso eu erre em alguma coisa. Pera, eu chego. Ficando ansioso. Deveria ter dropado. A ganância, né? Já tem um dano cleanse, é o Gugu. Vamos ver se alguém termina um gerador, pelo menos, nesse meio tempo. Tem aquele gerador ali em dupla que tá sendo feito. Terminaram, bom. Tá, começamos bem, não começamos mal, não. Eu só deveria ter gastado aquela jungle, só que eu fiquei com muita preguiça de dropar a parte. Não tava afim de dropar, tá ligado? Vamos... Vamos couber. Tá, esse gancho aqui não existe pelos próximos 180 segundos. E eu vejo a hora dela que tá pra aquele lado do mapa ali. Vamos continuar fazendo isso daqui. Porque a gente tá bem pra cá, pra esse lado do jogo. Bora lá. Eu não vou dar cleanse, pelo menos não ainda. Opa, tem aquela palitinha ali. Ah não, ela destruiu. É, se ela vir aqui da pop ou alguma coisa assim, eu já vou prender esse gerador. Pra que ela não faça tal ato. O pop é só 45 segundos, então eu tenho que... Eu consigo impedir ela completamente de... Colocar o pop. Regredir o meu gen. Tá, eu vou mais um. Tem esse aqui que também tá bem avançado, mas eu não sei se a... Terminar ele é muito bom, viu? Porque tem um monte de gente pra cá que a gente ainda nem errou. Onde será que tá o Dwight? Bom, ele tá pra cá, mas ele não tá em chase, pelo jeito. Quem tá em chase, então, é o... Adam. Como o Adam me salvou, ele provavelmente tem Deliverance agora, né? Provavelmente. Então, se ele cair, a gente já sabe que ele... Vai usar o Deliverance dele pro barul. Aqui não tem muito nexo se ela vir pra eu tampar esse gen. Né? Porque... Ela não tem pop nem nada. Praticamente não vai regredir nada. Vai. Por que será que ela não veio na gente? Prova, isso vai comer solto aqui agora. Tentar salvar o Dwight ali. O gancho ainda não voltou, tá? Não tem gancho aqui. Talvez até dê pra tancar, fazer uma play ou outra. Não consegui. Uff. Eu, eu, eu. Eu, eu. Hmm. Eww! 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 Hw!" Oww! Eww! Uww! Tenso, molecada, tenso Agora vamos ver se a gente consegue segurar ela Até esse jogo acabar Quantos mais games? Por favor, vamos ver se a gente consegue segurar ela Nice GG, acho que deu pra gente dar uma atrapalhada nela Principalmente com a lanterna Então... É, e três vão escapar Então acho que o meu objetivo de... Trapalhão Meu objetivo de trapalhão foi concluído Fechou? Acho que foi uma boa Eu quase me fudi Na real eu me fudi, eu morri, né? Mas... Falar que eu não atrapalhei Que eu não consegui atrapalhar ela Seria uma grande... Uma grande mentira Todo mundo escapou? Tá todo mundo safe Vamo lá pra próxima partida, pessoal E eu te vejo lá Vamo lá, mano Vamo lá, time Tomara que não seja uma... Plague? Tomara que seja um... Fernando Sabe quem é o Fernando? Ele usa um... Um... Um jaleco amarelo Tem uma máscara na cara E eu... E o apelido dele é Bob Bom, é uma hunter Senão é o Bob É bubo, tá? Mas eu gosto de chamar de Bob Vamo abençoar Pra gente já ter a nossa... A nossa curazinha infinita, né? Uma cura infinita Isso aqui nada mais, nada menos Até... O killer tirar Mas não é bom falar assim Porque... Self-care também é uma cura infinita Se você for parar pra ver Caralho, mano Ontem eu caí com um cara Que usou self-care Umas seis vezes na partida Me deu tanto ódio De self-care Que eu já... Tipo assim Eu acho self-care Uma perk maneira Mas, velho O cara usou Umas seis vezes Eu fiquei... Caralho, cara Self-care... Não pode dar o self-care na mão Dos players E vira aquela porra Tá ligado? Eu vou deixar ela aqui Terminando esse gen E vou tentar fazer uma play Ó Tá perseguindo a garota ali, ó Hum, já tem uma menina de lanterna Ué Parou por alguns segundos Tá reabastecendo ali pelo jeito Obrigado pela bodyblock A menina me deu um bodyblock ali Que eu levei o hit E fiquei até triste Dropar bem safe aqui Pra não ter chance de... Dar zebra Quase Deixa eu levantar, vai Não vai deixar eu levantar, né? Mancada Ai, velho Que susto Eu não ouvi ela puxando a porra da... Da... Da machadinha, velho Caraca Eu juro que eu assustei, mano Na moral Não esperava tal ato Tipo, eu esperava que ela fosse tentar acertar Mas eu não esperava que... Eu não ouvia ela puxando a machadinha, tá ligado? Por isso que eu assustei De qualquer forma Cara, ele vai me salvar aqui Quebrar Faltou aquele... O famoso DH na... Na build também, talvez Porque o DH atrapalha Só que eu quero usar perks que real atrapalham, tá ligado? Não tipo assim, ah Perks que me dão vantagem E daí atrapalha, tá ligado? Eu quero perks que... Só atrapalham Tá ligado? Mas não tem muito como fugir disso Por exemplo, o circo Off healing Me dá uma vantagem E acaba atrapalhando o killer, tá ligado? Só que pra fugir um pouco do convencional também Por isso que eu não coloquei DH Essas coisas Deixa eu ver se eu consigo ir lá Salvar aquela pallet Tipo, por exemplo Prove-se Prove-se atrapalha pra cacete o killer, tá ligado? Mas não quero muito ficar Enfim GG Vamos lá pra nossa próxima partida O cara simplesmente desistiu da carreira dele Completamente compreensível E... Te vejo lá no próximo jogo Bora lá Mapa maravilhoso Nossa, velho Quando eu vejo que é um mapa gostoso Tipo esse aqui Eu já fico feliz Sem sacanagem Já me dá mais vontade De jogar a partida, tá ligado? Vamos bençãoar isso daqui Tomara que seja um killer Divertido de enfrentar Tô a fim de enfrentar um Ghostface Outra Huntress Será que é a mesma Que quitou? Seria engraçado rever A própria Hum Bom, a gente já tem um machucado Um totem ligado E... É a mesma Huntress Quase certeza Por causa da... Da roupa Né? Bem parecida Se não for... Bastante coincidência Bastante mesmo Porque é exatamente a mesma roupa Vamos utilizar aqui da nossa perk Pra já levantar isso daqui Nice Ok, conseguindo pegar um save ainda Pra atrapalhar mais E mais e mais E agora a gente fica aqui nesse loop Com a Palette levantada Que a gente Levantou Te vejo, tá? Não sei se ela tava pensando Que ela... Que eu não consegui enxergar ela Ah 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 Nice Boa... boa machadinha Ah Ah Jogou certinho Level 2 gen já Começamos bem Com o pé direito, né, mano? Com o pé direito Eu queria salvar aquela pallet Nice, eu vou conseguir salvar aquela pallet Eu vou levantar aquela pallet e mais tarde eu vou lupar ali de novo Pode ver Pelo menos esse é o objetivo, moleque E, mano Esse fim de semana Eu tô gravando isso daqui, vai sair Uncharted Na real, saiu hoje, eu acho Uncharted, não, eu acho que é amanhã Tô ansioso, velho Uncharted é uma das minhas franquias preferidas Da história dos games E... Ao mesmo tempo que eu tô ansioso Eu tô receoso, né? Botaram um tom rolando ali Pra fazer o Nathan E me dá um pouco de calafrio Essa informação Levantar uma pallet Se ela quiser me curar agora eu vou ficar muito feliz E tá perseguindo nesse momento O Dogrão Furioso Sem É, mano Não é fácil, não Dogrão Não, o Dogrão tá me curando Quem ela tá perseguindo é outra pessoa Sou burro, foi mal Pegar um gen pra cá Tem aquele ali, mas Vou deixar ele pra depois Vou começar nesse daqui Eita Nem vi que tinha buraco ali Quase que eu lembro Boa Ótima machadinha Muito... Nossa, ela joga bem pra caralho Fudeu Fudeu pra caralho Eu vou ter que ruxar já, hein, mano Tipar Porque escapar vai ser difícil Se eu continuar pegando Chase assim Eu não consegui adorar porra nenhuma Eu deveria ter voltado pra aquele loop ali Que eu levantei a pallet Seria engraçado É que aquele loop ali é forte Mas eu peguei horrível contra Huntress Talvez eu só tenha dado azar Talvez eu realmente seja fraco no game A gente nunca vai saber, né A gente vai sim Na real é que eu sou fraco no game mesmo Será que eu vou ser campado? Ela tá guardando caixão aqui A feiticeira deveria parar de andar Pra começar a correr um pouquinho Porque o tempo não tá ao nosso favor aqui na situação Não, não vai pro outro lado do mapa, não Troca-gancho Troca-gancho Troca-tua, troca-gancho Troca-gancho, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Enfim, vamos lá pra próxima partida, pessoal O vídeo de hoje vai ter quatro Porque uma ela quitou E a outra ela Ela me campou Então foram partidas mais curtas Essencialmente É Dá uma olhada na Pontuação Não sei se é a mesma Huntress Eu não reparei o nome Mas é Vamos lá pra próxima e última partida Te vejo lá, mano Bora Os últimos tempos o jogo vem me agraciado com esse mapa gostoso de jogar Sem ofrenda nenhuma Oh, beleza Nunca foi triste Tá É um Killer Stealth É um Ghost É nada Susto, velho Jurava que esse Corvo aqui Era um Ghost Fez caindo do teto Pra me dar uma facada no bucho Legion Nice Eu vou meter uma Playzinha aqui Montado Bem arriscada, tá Ah Não era isso que eu queria fazer Eu ia entrar no armário, cara Eu ia entrar no armário Não era isso a Playzinha Já vai zoar já, né Zoa Vai, zoa Zoa Pode zoar Pilantra Olha que lugar lindo, velho Nossa Tava longe, hein, filho Meu Deus Quanto de pingue Velho Eu não tô com pingue ruim, mano Isso é bizarro Bizarro, 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 bizarro Olha o Hit que eu levei, velho Nossa Senhora Ah, fazer o que, né, mano O jogo me odeia Tem hora Toma no cu Como pode? Mano Mano Eu não tô me conformando, velho Com o Hit que eu levei Mas se esse gancho não será usado Ela tá ali em cima Dá pra gente puxar isso aqui Vamos resetando aqui rapidão Aproveitar Que ela não tá na gente Mas puta que pariu Ou volta no vídeo Vê se aquilo era pra ter pego Nem fudendo, velho Nem fudendo que era pra aquilo ter pego Pode parar, pode parar, pode parar Enfim, né Acontece Acontece, acontece Comigo Direto Todo dia Todo dia Single Day Ela sempre tá vindo no poder, né Dá licença Aqui ela vai contornar Não contornou Mas respeitou pra cacete Ué, ela só para Não conseguiu fazer o que eu queria de novo Tá Deu o Hit e foi embora Esse gente do meio, o que foi? Ele mesmo Nice Talvez ela tenha me ouvido Não Vou vim pra esse lado aqui Geralmente tem um gerador ou ali Ou aqui dentro No caso deve estar aqui dentro E vamos fazer ele, mano Vamos fazer ele porque Tô achando que hoje não é meu dia pra Chase, tá ligado? Tipo, eu tô pegando umas Chase meia boca Mas nada muito Normal Tipo assim, que eu Geralmente faço, tá ligado? Eu tô Bom, tem dia que não vai, né Tem dia que não vai Ela tem o Ruin? Não Ela tem o Immortal então, né Ela tem o Devourer e o Immortal Alguma coisa assim Ninguém sabe que ali é um canto sem fundo E aqui realmente dá pra Eu tô dropando o safe agora Porque você viu, né Deixa eu ver o que acontece Quando você não dropa o safe, né Você viu o que acontece, né Um dropa safe pra você ver se você não leva um varado, não Nice! Quase que eu caio nesse margin game Mas foi muito perto Juro Agora eu passei aqui de novo Muito obrigado Behavior Você tá fazendo Eu perder totalmente a minha vontade De ser ganancioso com o pallet Tá me dando vontade de sair dropando Tudo nessa desgraça Porque, mano O próximo hit que eu levar Varado Se eu levar mais um hit varado dela Seria o meu fim O fim da minha carreira Tá, saiu de mim Só que eu não queria que ela saísse de mim agora Agora que eu tô numa God Aqui, tranquilo Tem um gerador 9 e 9 ali, praticamente Esperar o raio de terror baixar um pouquinho Na real, mano O que eu vou fazer? Eu vou dropar isso aqui E vou levantar Mas ela pensa Uai! Uma pallet de graça, assim Quando na verdade Nada de graça Ué Ela não vai conseguir chutar o gen Porque eu bloqueei Que nem o banco bloqueou teu cartão Porque teu nome tá sujo E você não paga a porra da fatura Porque você falhou investindo em jogos online Quando na verdade Você não tem vocação nenhuma pra isso Mas você quer tanto seu Fallen Que você Gastou todo o seu dinheiro em faca no CS E agora tá aí todo fudido Calei a boca Perdão Quero dar o nome Mano, é o último gen, velho Vamos terminar logo com aquela porra Eu não vou começar um gen do zero Quer dizer, se eu precisar eu vou começar Mas não quero ter que precisar Ih, meteu o pé Ih, meteu o pé Meteu o pé Então a gente executa aqui, ó Toma Nossa, eu vou o último gen Nice Bom, molecada Eu vou tentar salvar aquela parte Nossa, aquela parte é horrível Eu não vou tentar salvar nada, não Me cura aqui, velho Beleza, é o primeiro gancho daquela garota Ela tá safe Acredito eu Né Nada muito Nada fora do nosso controle Por enquanto Fechou Vamos terminar aqui a nossa cura E... Agora a gente vai lá salvar aquela palet Salvar aquela garota E vencer O game Tchau Salvando O que eu vou tentar fazer agora é salvar Quem tá em chase Só que eu não tenho ideia Onde essa pessoa tá Devour Gostei Eu vou dar uma olhada ali em cima É Ali mesmo Só que como tem Imortal A gente pode ter um problema aqui Né Vamos só purificar normal Pra não perder muito tempo aqui Até porque no No escritório da Stasis ali Já tá com a parada Abriram um portão Então agora Correremos contra o tempo Tá Como aquele totem tá abençoado Provavelmente aquele lá é o último Que tá em pé Ela não tem mais o devour Dá pra salvar, mano Aquilo lá é base Eu consigo enxergar base por aqui, né Não tem Tá até pra cá ainda Já pegaram imortal, então Pessoal Acho que eu vou Deberço Deberço A não ser que Nia Carlson Não Você não abriu Véi Por que que o portão Não tá aberto? Mano Eu não consigo entender Véi Literalmente Já começou A porra do Do desfecho Final do jogo O endgame, cara O colapso Do endgame Já começou Sacou? Não tem por que não Abriu o portão Se o portão Tivesse aberto Teria escapado Tá ligado Tá os dois curados Mas eu digo uma coisa Eu duvido Que vão fazer uma play Ó Dropou a pallet Olha como eu sou sapequinha Vou dropar essa pallet aqui Vou Fazer aquele topinzinho Pra formar um pontinho Agora salvar o cara Que tá no gancho Vem pensar Que arriscado, né, guys? Portão logo ali Duas pessoas curadas Que arriscado Mano, eu juro, véi Eu Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Coloquei o controle na mesa E pra mim Pra mim Já deu dessa partida Já deu desse jogo por hoje Pra mim Eu não jogo mais essa porra Hoje Sinceramente, cara Tudo bem A decisão de salvar É totalmente sua, mano Mas aquele Aquela Laurie Nem tinha ido pro gancho, sabe? Nem gancho Ela tinha ido Né? Então assim Coisas poderiam ter sido feitas Porém não foram Só vou falar isso E finalizar o vídeo Hoje por aqui Espero muito que tu tenha curtido Se você curtiu Por favor Não esquece de avaliar aí Vai ajudar bastante E essa é a build Pra mim Que é atrapalhar o killer De algumas formas Tem várias outras perks Que poderiam ser encaixadas aqui Usa essa build Comenta o que tu acha E eu te vejo aqui No meu próximo vídeo Valeu Fui Tchau, tchau, mano Tchau, tchau